Ok, definitivamente algo muito estranho aconteceu. Nos últimos dois dias, aconteceu literalmente o maior hype da história da Source 2. A Steam, rapaziada, a própria Steam, esfregou o novo motor gráfico do CSGO na nossa cara, até o arquivo executável foi encontrado, e por incrível que pareça, o Cachorro1337 não fez nenhum vídeo sobre. Nenhum. Logo ele, o Cachorro1337, que há quatro anos aproveita cada migalha do assunto para fazer um vídeo sobre, logo ele, é que, rapaziada, agora que as coisas estão muito próximas de acontecer, eu não quero aproveitar o hype do assunto para fazer um vídeo rápido, mal feito, muito superficial. Vamos a fundo, vamos fazer um vídeo da hora. Tudo sobre o pre-release da Source 2 vocês verão agora, então sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337. Eu tenho muita informação para passar para vocês, então, ó, atenção nesse vídeo. Falta pouco e pode ser hoje. Se o seu sonho é ter uma faca no CSGO, eu apresento para vocês o Keydrop, o site de abertura de caixas mais utilizado no mundo. O Keydrop tem todos os tipos de caixas que você pode imaginar, incluindo caixas baratas que podem te dar facas. E acessando o link da descrição, ao utilizar o cupom DOG, você ganha 10% de bônus, além de 50 cents de graça para abrir uma caixa gratuitamente. E nos próximos dias, que utilizar o cupom DOG no Keydrop e preencher o formulário que está na descrição, concorre a nada mais, nada menos que uma AWP Medusa com adesivo dourado do Fallen, simplesmente uma das AWPs mais caras do CSGO. Keydrop.com segue a caldo cachorro. Se você não está contente com as skins do seu inventário, saiba que você pode trocá-las agora e uma outra muito melhor. Skinsmoking.com é o melhor e mais confiado site para trocar skins de CSGO do mundo. Acessando agora pelo link da descrição, você pode ganhar até 5 dólares de graça. Basta clicar na foto de perfil, ir em reivindicar bônus e aplicar o cupom DOG. Pronto, agora seja feliz com a sua nova skin. Surce 2, será que vai sair mesmo, galera? Pior que eu não recebi notícias, cara. O CSGO 2, ou então o CSGO Surce 2, será lançado provavelmente no final desse mês ou no início do mês que vem. Cara, entrando na Surce 2, eu acho que o jogo vai ficar mais leve, velho. Tem muitas chances da Surce 2 ou do Counter-Strike 2 serem lançados hoje. Falando aí desse Surce 2, né? Vamos lá, rapaziada. Fase beta e pre-release da Surce 2. Como vocês já sabem, a Surce 2 tem sido o assunto mais falado pela comunidade de CSGO nas últimas semanas. Juntamente com isso, recentemente, o CSGO tem batido números históricos de novos jogadores e jogadores online ao mesmo tempo. E sim, mais uma vez, algo muito interessante envolvendo a Surce 2 aconteceu. Se os últimos vazamentos da NVIDIA não fossem suficientes, ontem um dos desenvolvedores do CSGO foi visto jogando em uma versão futura do jogo. O que nos leva a crer que a chegada da Surce 2 é iminente e está cada vez mais próxima. Só pra vocês entenderem, a versão pública atual do jogo é a 1.38.5.5. E a que o desenvolvedor foi visto jogando é a 1.38.7.0. Pela imagem que vocês estão vendo na tela, sabe-se que ele estava jogando offline, no modo Deathmatch e no mapa Dust2. Mas não é só isso, rapaziada. Algumas horas depois, o Steam Database, que pra quem não sabe, é um site atualizado regularmente que coleta dados da Steam e apresenta esses dados de maneira fácil para os usuários. Enfim, o Steam Database passou o dia congestionado e atualizou o histórico do CSGO algumas vezes. E nessas atualizações, foi detectado que pela primeira vez, os arquivos de uma versão pré-lançamento foram adicionados ao CSGO. Juntamente a esses arquivos, alguns outros da NVIDIA também foram adicionados. E, rapaziada, se ligarmos os pontos, tudo fica muito óbvio, né? E agora vem a parte mais legal, rapaziada. Porque, geralmente, quando esses arquivos de pré-lançamento são adicionados, leva-se em torno de 24 horas a duas semanas para que a versão pública seja lançada. Ou seja, as primeiras 24 horas já se passaram. Duas semanas, bate certinho com a data que o jornalista Richard Lewis passou para nós sobre quando será o lançamento da Source 2 no CSGO. No caso, dia 1 de abril. Porém, galera, essa atualização pode vir a qualquer momento, inclusive hoje. Ontem mesmo, eu estava jogando o CS com o Felipe Apolex MW e mais alguns amigos de noite. E, mano, o CS caiu do nada e ficou aí cerca de 20 minutos offline. Sendo que ontem foi quarta-feira. A manutenção do Steam acontece nas terças. Essa queda do CS pode ter sido já para a inclusão ali de uma atualização do jogo. E vale lembrar que a grande última atualização do CSGO, que no caso foi da Operação Arptide, ela chegou no meio da semana, de terça para quarta. E, na época, a Valve foi praticamente obrigada a lançar com antecedência essa operação, pois a URL da operação lançada um ano antes, em 2020, simplesmente acabou revelando essa nova operação. E aí, resumindo, pelo link da operação de um ano antes, da Broken Fink, conseguimos descobrir tudo dessa nova operação de 2021, no caso da Operação Arptide. E aí, a Valve foi obrigada a soltar a operação ali nas pressas. Não é à toa que ela veio cheio de bugs. Até itens que não deveriam existir em StatTrek foram dropados, como, por exemplo, a WP Desert Hydra. Então, assim, teoricamente, a operação deveria ter sido lançada um dia depois, dois, enfim. Resumindo, se sair de maneira antecipada entre terça e quarta-feira, poderia ter sido programada originalmente para sair numa quinta, numa sexta, então, assim. Existe a possibilidade de ser hoje, como também pode vir de 1 de abril. Mas, afinal, o que todo mundo quer saber? O que a Source 2 trará de diferente para o CSGO? O mapa da Dash 2, por exemplo, mudará disso para isso? Vamos falar sobre o que a Source 2 irá trazer de novo para nós. Há muitos vazamentos notáveis e pessoas com credibilidade na comunidade de CS falando sobre esses assuntos. O Richard Lewis, por exemplo, menciona a adição de servidores com uma taxa de 128 ticks. Ou seja, os servidores oficiais da Valve terão o mesmo tick rate de FaceEat, Gamers Club, ECEA, enfim. No entanto, há um vazamento também que diz sobre uma nova atualização que reformulará o aspecto fundamental do jogo. Mas ainda não sabemos exatamente o que é. Mas, possivelmente, é um novo sistema de matchmaking exclusivo para o beta da Source 2. Afinal, rapaziada, é importante lembrar que sempre que a Valve traz grandes atualizações, inicialmente, você tem a opção de jogar ou não com essa atualização. Por exemplo, em 2018, quando eles atualizaram o panorama do jogo, você tinha ali, por um tempo, a opção de usar o panorama antigo ou o panorama recente, que é o que temos até hoje no game, enfim. Depois de um tempo, óbvio, o mais atual se torna padrão exclusivo. Porém, quando a Source 2 chegar, é muito provável que, inicialmente, você tenha a opção ali de jogar o CSGO antigo, com o motor gráfico antigo na Source 1, ou rodar o jogo no motor gráfico mais recente. No caso, a Source 2. Há também rumores circulando de que o jogo será renomeado, com algumas pessoas especulando que será chamado de Counter-Strike 2. Vários e vários motivos nos levam a acreditar nisso. Primeiro, de um ano e meio, dois anos no máximo pra cá, há um novo histórico de registros de marcas da Valve relacionados a Counter-Strike. Fora que, no Twitter oficial do CSGO, Counter-Strike, e apenas Counter-Strike, não Counter-Strike, Global Fancy, ou então CSGO, tem sido floodado em diversos lugares, de diversas maneiras, quantas vezes eles já não trocaram a capa do Twitter para apenas Counter-Strike. Quem não lembra da moeda de aniversário de 10 anos do CSGO, que o bolinho foi relacionado a uma lápide, pois no bolinho não estava escrito Counter-Strike, estava escrito apenas Global Offensive. Embaixo, duas datas. E essa parada de duas datas é coisa de lápide, né? Você tem a data de nascimento e da morte. Então é como se eles estivessem dizendo que o Global Offensive nasceu em 2012 e morreu em 2022. É, talvez 2023, né? Pode ter sido um erro deles. Enfim, é bem provável que CSGO deixará de existir e que o jogo passará a se chamar apenas Counter-Strike, ou então Counter-Strike 2. Hora de falar daquilo que todos vocês querem saber. E ao mesmo tempo que muitos de vocês têm medo, né? Afinal, será que o seu computador, que já tem dificuldades para rodar o CSGO, conseguirá atancar o CS2? Hum, sei não, viu? Rapaziada, o CSGO, o CS, o CS2, enfim. Nosso querido Counter-Strike não se tornará um Battlefield, um Call of Duty, não. Para a Valve, e para todos nós também, porque pra mim é muito óbvio, não faz sentido nenhum grandes mudanças gráficas serem implementadas no jogo. Pois esse tipo de coisa, em jogos de tiro, jogos de FPS competitivos, de forma geral, é algo muito prejudicial. Embora o jogo possa parecer um pouco melhor com o Source 2, os jogadores não devem esperar uma transformação exorbitante, pois isso poderia ser um choque para toda a comunidade. E também, rapaziada, até agora, não há relato nenhum de nenhum programador que acompanha todas as atualizações e vazamentos de forma minuciosa a respeito sobre uma nova renovação dos gráficos do jogo. Ou seja, isso é apenas uma especulação criada pela comunidade. O CSGO, sim, ficará mais bonito, mais bem acabado, a iluminação, principalmente, deve melhorar. Isso explica, inclusive, a valorização de algumas skins, mas aí já é assunto para o próximo tópico. Enfim, se você tem muita curiosidade e quer saber o nível de evolução gráfica que terá no CSGO com a Source 2, veja como foi no Dota. Houve mudanças? Sim. Ficou mais legal? Ficou mais bem acabado? Sim. Se tornou um novo jogo? Não. Definitivamente não. Vale lembrar que o Dota também é um jogo da Valve e que em 2015 também passou da Source 1 para a Source 2. Óbvio que é um jogo completamente diferente do CSGO, mas em questão de nível de evolução, em nível de discrepância do antes para o depois, sim, dá para usar ali o Dota como uma régua de expectativa sobre o que acontecerá com os gráficos do CS. Pelo menos, eu acho. Junto da Source 2, novas skins chegarão ao game, rapaziada. Isso porque, sempre que uma grande atualização chega ao jogo, a Valve adiciona uma caixa para marcar esse momento. Além de que, e isso que eu vou falar agora, confirma novas skins no CSGO com o Source 2 ou não, mas, já que a grande próxima atualização será da Source 2, essas novas skins chegarão junto dessa atualização, que, no caso, são as skins da coleção do Mapa Nubes. Isso porque o Mapa Nubes, que recentemente entrou no Map Pool no lugar da Dust 2, não tem coleção de skins. E em maio, tem o Major, Major na França. Nesse Major, a Nubes poderá ser jogada. Logo, os espectadores poderão resgatar pacotes de lembrança do Mapa da Nubes, onde, nesse pacote de lembrança, eles poderão dropar skins Souvenirs do Mapa da Nubes. O Major é em maio. Até maio, essa coleção precisa ser lançada. E a Valve não lança a coleção, assim, da noite para o dia do nada. É bem difícil que isso aconteça. Então, até maio, essas novas skins precisam chegar. Além disso, o Mapa da Tuscan, muito provavelmente, entrará também no Map Pool competitivo. Vazou a informação que a Valve pagou 150 mil dólares pela Tuscan e pela Nubes. Ou seja, os criadores desses mapas, cada um ali recebeu 150 mil dólares da Valve pelos direitos autorais do mapa. A Nubes já entrou no Map Pool, Tuscan deve entrar também. E aí, né, especula-se a saída ou de Mirage, ou de Vertigo, ou de Overpass. E caso isso aconteça, uma nova coleção de skins do Mapa da Tuscan também deve chegar ao jogo. Tem o fato também que, de um tempo pra cá, a Valve vem atualizando as coleções de skins de praticamente todos os mapas do jogo. Na última operação, por exemplo, Operação Arptide, a Valve atualizou a coleção de skins do Mapa da Mirage, Train, Vertigo e Dust. Farei uma previsão aqui. Podem anotar. Lançamento da Source 2, nova coleção de skins do Mapa da Nubes, Tuscan, Overpass, Cash e Cumble. A 5 de uma vez? Não sei. Mas a Nubes, Tuscan e Overpass, cara, eu tenho quase certeza. Como eu havia comentado no tópico interior, a iluminação do CSGO na Source 2 deve melhorar, e deve melhorar muito. Com isso, algumas skins irão tirar vantagem. Algumas dessas skins, inclusive, já estão valorizando e muito. Vou dar um exemplo. A WP Gungner valorizou muito na última semana. Acabou ficando em alguns estados até mais cara que a Dragon Lore. Isso porque sua ilustração reage, né? De uma maneira inusitada com a luz. Coisa que não acontece com a própria Dragon Lore, por exemplo. E por isso ela tem valorizado. Caso você queira saber sobre outras skins que estão valorizando por conta, né, dessas especulações da Source 2, eu fiz um vídeo no canal que eu postei semana passada. Eu vou deixar o link dele aí na descrição. Vale a pena assistir. E pra quem quer saber se com a Source 2 nossas skins estão seguras? Bem, eu acredito que sim. Pois assim como aconteceu no Dota, quando mudou da Source 1 para a Source 2, as skins mantiveram. Nada mudou. Mas não é uma certeza. Então, meu conselho de amigo é se você tem alguma skin muito cara, alguma skin que de maneira nenhuma você pode perdê-la ou então você não pode contar com uma desvalorização dela, mano, é melhor vender. Antes, um pássaro na mão do que dois voando. Não só eu tenho a sua opinião. O Gauleide disse a mesma coisa. Se você não pode de jeito nenhum, tá ligado? De jeito nenhum, perder as skins, velho, né? É pra vida, né? Se você de jeito nenhum pode perder alguma coisa, é melhor você garantir, não é isso? Lembrando, é só um conselho. Mas eu, de verdade, acho que nada vai mudar. Muitas pessoas estão estranhando o fato de que a Valve não esteja criando um hype absurdo em torno disso. Quando o CSGO foi lançado como uma versão beta, por exemplo, houve uma grande publicidade por parte da Valve. Muito tempo antes. Contudo, rapaziada, a Valve lançou um vídeo há algum tempo já em que, em um momento, um desenvolvedor que está na empresa há nove anos diz o seguinte. Deixe as atualizações falarem. Bem, a gente conhece muito bem a forma recente, né? Digamos que a Valve gosta de trabalhar. Das últimas grandes atualizações, ela não criou hype pra nada. O hype, inclusive, é exatamente o de ficar quietinho, criando um mistério, uma tensão, deixando a comunidade criar esse hype por ela. Algumas pessoas estão preocupadas com a possibilidade de que a mudança para o Source 2 possa afetar negativamente a jogabilidade do CSGO. No entanto, a Valve é uma empresa experiente e dedicada a fornecer a melhor experiência de jogo possível para seus jogadores. É provável que eles tenham levado em consideração todas as implicações de mudar para a Source 2 e tenham trabalhado duro para garantir que o jogo continue sendo tão preciso e divertido como sempre foi. E não foi um trabalho rápido. Não foi algo que aconteceu de um ano pra cá. A primeira vez que a Valve citou o Source 2 no CSGO foi em 2017. Naquele ano, em uma convenção na Ásia, eles tinham dito que já havia essa intenção, esse projeto. Então, se desde 2017 eles trabalham com essa possibilidade, rapaziada, foram mais de 5 anos de trabalho, mais de 5 anos de projeto. E eu tenho certeza absoluta que chegaremos à conclusão de que valeu esperar cada minuto, cada segundo. Vem, Source 2. Vem que chegou a hora. Vem, Source 2. Vem, Source 2.